Boa noite, é um gaúcho, nascido em Santa Maria e depois de passar 48 anos fora do Rio Grande, morando no Rio, morando em Brasília, um período nos Estados Unidos, um período na Alemanha, pois é, depois de tudo isso, ele se aposentou e veio para onde? Para a Ana Rec. É com ele, com Eurico de Andrade Neves Borba, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Bom, ele passou pela Marinha também, depois pela Sociologia, mas é formado em Economia, com especialização em Planejamento do Desenvolvimento. Ele foi professor associado e diretor do Departamento de Economia da PUC-Rio. Foi também vice-reitor na PUC-Rio e vice-decano do Centro de Ciências Sociais. Atuou como diretor-geral durante 10 anos no IBGE e foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso durante um ano, né? Um ano e meio. Um ano e meio. Foi diretor da Escola de Administração Fazendária, secretário-geral adjunto do Ministério da Educação. Trabalhou também como consultor de empresas. Foi secretário-geral da Juventude Democrata Cristã. Militou na política estudantil e partidária, tendo sido um dos fundadores do MDB, depois do PMDB, depois do PSDB. E aí parou. Ele chegou a ser candidato a deputado federal em 86. Foi representante do Brasil no Comitê de Estatísticas da Organização das Nações Unidas. É autor de cinco livros. Posto de Trabalho, é o último livro dele. Posto de Trabalho. Eu acho esse título fantástico. Propriedade Privada do Trabalhador. Mas entre os cinco livros, tem dois livros de poesia. Bom, nós vamos então saber algumas coisas do Eurico de Andrade Neves Borba. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. E vamos lá. Vocês, esses 48 anos, serviram pelo menos e bastante para incorporar o você. É, eu ainda estou lidando mal com o tu. Então, ainda estou com você, do carioca, do brasileiro. O que que se tirou do Rio Grande? Não, não me tirou, nada me tirou do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul viveu no meu coração sempre. O papai era médico militar. Estava em Santa Maria, quando eu nasci, era major na época. E lá ficamos até 43 e o papai foi nomeado para comandar o batalhão de saúde que foi junto com a Força Expedicionária para a Itália. Ele participou da Segunda Guerra Mundial lá na Itália. Aí foi promovido a tênate-coronel e fomos todos nós para o Rio. Mas tu eras um gurizinho, três anos. Tinha três anos e meio, quando o papai embarcou. Mas ainda me lembro de cenas, assim, dele se despedindo lá em casa e embarcando. E me lembro, em 45, quando ele voltou, me lembro de todos nós irmos para o Cais do Porto, recebê-lo, assim, junto com outros irmãos e irmãs. Nós somos sete. Eu sou o caçula. O meu irmão mais velho, que é meu padrinho, e que participou da guerra também, porque é oficial de marinha, da turma de 43. E todos nós fomos para o Cais do Porto, esperar o papai chegar. Então, o papai teve uma grande influência na minha vida. O papai era uma pessoa extraordinária, com uma cultura geral muito grande, um excelente médico. E, em 1947, voltamos para Santa Maria. Ele foi promovido a Coronel em 1950 e viemos para Porto Alegre. E, em Porto Alegre, ele ficou até 1952, 1953, se reformou e foi trabalhar no SESI, no Serviço Social da Indústria. E instalou em todo o Rio Grande do Sul serviços de odontologia e de medicina. E foi muito interessante, porque ele foi para São Paulo e fez um curso. Estava se iniciando o exame do câncer ginecológico feminino, e com o exame do Papa Nicolau, que foi ele que instalou no Rio Grande do Sul, deu cursos, escreveu livros para a população sobre o câncer ginecológico feminino. Devemos agradecimentos ao teu pai. A higiene da gravidez, uma porção de livrinhos que o SESI editou e distribuía por todo o Estado. Depois disso, em 1956, o papai foi para o Rio e foi junto. Eu estava terminando o ginásio, terminei o ginásio no Rosário, e lá fui eu para o Rio de Janeiro. E resolvesse entrar para a Marinha, por quê? A Marinha é uma força militar muito especial, cheia de tradições, cheia de uma maneira própria de ser, de se conduzir, de um linguajar próprio. Enfim, aquelas histórias todas que o meu irmão me contava. Ah, o irmão padrinho. O irmão padrinho, que era da Marinha. Mas eu fiquei como oficial da reserva. Eu sou o segundo tenente da reserva não remunerada. Mas foi um período gostoso da vida, cheio de aventura, estágio nos navios. Foi o período que estava chegando o porta-aviões Minas Gerais. E tu não estava pensando em ficar na Marinha, ou estava? Pensei num determinado momento, depois eu queria ser astrônomo. E fui procurar o curso de astronomia, que não existia. Era preciso fazer primeiro matemática, e depois astronomia era um mestrado que se fazia no exterior, e um doutorado. Então eu fui fazer matemática. Em 1961, o Jânio Quadros resolveu renunciar. E eu descobri que não sabia nada de política, não entendia nada do funcionamento da organização da sociedade. E entrei parafuso. Fiquei, assim, absolutamente tonto. Mas ficasse sabendo do que acontecia aqui no Rio Grande, que era a legalidade. Ah, sim. Tudo isso eu acompanhei. E como é que tu viveste isso? Pois é, como é que tu viveste isso? No rádio, escutando o rádio, junto com o papai lá no Rio de Janeiro, toda aquela campanha da legalidade. Não deu vontade de voltar correndo para o Rio Grande? Não, isso não deu. Isso não deu. Mas aí eu fiquei impressionadíssimo. O papai ficou preocupado, porque eu tinha muitos amigos do Partido Comunista, excelentes pessoas, inteligentíssimos. E eu estava fascinado pelo marxismo, pelo comunismo como proposta política. E o papai, então, rapidamente me levou para conversar, por indicação de amigos, com um padre jesuíta lá na PUC do Rio de Janeiro. Ainda bem que era jesuíta. Um padre fabuloso, faleceu há uns dois anos, com 92 anos de idade. O padre Fernando Basto de Ávila. É um nome que se impôs na sociologia no Brasil, no ensino da doutrina social da igreja. Acabou a vida como membro da Academia Brasileira de Letras. Por isso que escreveu mais de 17 livros. E lá fui eu, uma noite, conversar com o padre Ávila e o papai. E o padre Ávila, na saída, no elevador, me disse Volta aqui sábado de tarde, sozinho. E voltei. E o padre Ávila se transformou em um segundo pai para mim. E ele disse Você não vai ficar em matemática, você tem uma vocação para a área social. Eu tranquei a matrícula lá no segundo ano de matemática. E fui parar em sociologia. E não arranjava emprego como sociologia. Pulei, que era um ciclo básico, no primeiro ano, pulei para a economia. E acabei me formando em economia. Serias colega do Fernando Henrique, não foste aluno dele? Não, não. Fomos conhecidos e fundamos o PSDB juntos. Ou seja, na primeira tentativa de golpe, em 61, tu mudaste da matemática para a sociologia. E o que aconteceu quando o golpe se concretizou em 64? Quando aconteceu em 64, eu era aluno ainda. Pois é, como é que tu viveste isso? Eu vivi em uma posição a favor do golpe. Eu apoiei o golpe. E os amigos comunistas foram para onde? Mas também tinha outros amigos que não eram comunistas. Sim, mas você não te preocupasse com os comunistas? Não, mas eu já tinha claro, eu já tinha claro que existia uma revolução comunista nos moldes cubanos para se implantar no Brasil. E eu me opunha, como muita gente se opôs, a esse estado de coisas. Eu fui ser contra o golpe, eu fui ser contra a ditadura dos militares. Lá em 1965, quando saiu o AI-2, extinguir os partidos, onde Carlos Lacerda e Juscelino estavam disputando a presidência da República. E principalmente em 1968, com a AI-5. Aí eu me coloquei na oposição, fui preso. Fui preso? Cheguei, não, nada de... Não fui torturado, fiquei três dias só na cadeia, me rasparam as barbas. E tu era suspeito de quê? Não, porque qualquer pessoa que se movimentasse contra o sistema, era colocado suspeito. E eu sempre tive a vocazão de estar na frente, botava a cara a tapa, né? E aí sim, eu fiquei na oposição. Foi quando, junto, por circunstâncias da vida, nada especial por ser eu, Eurico, mas por circunstâncias da vida, eu havia conhecido em 1960 o Franco Montoro, que foi governador de São Paulo e um dos fundadores do Partido Democrata Cristão, junto com Alceu Amoroso Lima, aqui no Brasil. E fiquei muito amigo do Montoro, da mulher dele, a dona Lucie. E depois, aí encontrei o José Richa, que depois foi governador do Paraná. Ficamos muito amigos nesse movimento estudantil. E então tivemos uma vida, assim, muito intensa nessa parte de política, tanto estudantil como na parte da política partidária. Mas não havia muito a fazer na política estudantil, porque tudo estava bloqueado. Não, não. Nós íamos para a rua, enfrentávamos, fazíamos passeatas, assembleias brilhantes. Antes de 68, isso? Mesmo depois de 68, marcavamos sigilosamente encontros no centro da cidade, em um determinado momento, todos se reunindo em determinado ponto, caminhávamos um quarteirão, o povo organizado derruba a ditadura, o povo organizado. Tu tinha as boas pernas para correr da polícia? E depois sumimos, cada um seguia por um lado. Mas foi um período duro, não foi um período fácil. Amigos meus foram presos e torturados. Um amigo muito especial foi morto, Raul Amaro Nym Ferreira, que sempre lembro com grande emoção, porque ele era da oposição, mas não era nenhum guerrilheiro, não era nada. E foi preso e torturado, e na tortura faleceu. Então, foi um período terrível. Só quem viveu lá naquele momento sabe como é que eram colocadas as opções políticas para você decidir. E é importante que se diga que a maioria da população brasileira estava apoiando os militares, como hoje se verifica, com preocupação, que estão marcando, inclusive, já marchas em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre, agora no decorrer do mês de abril, para festejar os 50 anos da Revolução. Então, não tenha dúvida que tem muita gente nesse Brasil que não viveu o problema da ditadura, não viveram antes com Getúlio Vargas, e não viveram com os militares, que estão querendo a volta dos militares e um regime forte.